Se de vez em quando eu pegar algum ponto da doutrina católica e analisar debaixo desse ponto de vista, para auxiliar os senhores a fazerem um apostolado, seria um concurso interessante, e um modo interessante de nós darmos as nossas reuniões. Eu não quero dizer com isso, de nenhum modo, que toda noite de uma serista, todo sábado à noite, porque o Espírito sopra onde quer, e a graça vem no momento certo. Um curso de religião, como fruto dessa aula, já não teria mobilidade, que tem muitas vezes as coisas da graça. Mas seria a ideia boa de, de vez em quando, tomar uma coisa dessas e analisar, na verdade, pelos seus mais altos aspectos. Por exemplo, uma coisa linda, de que eu creio que falei, foi no sábado passado que eu falei do turíbulo aqui, tomar um turíbulo, por exemplo, e dizer que considerações mais altas a gente pode fazer a partir do turíbulo. Que realidades invisíveis nos são representadas pelo incenso que sobe, e pelo turíbulo que espalha o incenso, e pela dança do turíbulo pelos ares, espalhando por todo lado o incenso. Como isso seria uma coisa bonita para tratar num determinado momento? Bem, os senhores poderiam guardar essas coisas na memória, e no momento oportuno, quando os senhores tiverem certeza que isso não se tornará risível, os senhores falarem disto. Falarem então, por exemplo, do combate dos anjos com os demônios, como foi no céu. E quais são as mil combates e mil guerras na Terra que esperiam o combate dos anjos contra os demônios. Porque como aquela foi uma guerra de seres de uma altíssima categoria, é de se presumir que todos os modos possíveis de combater na Terra foram incluídos ao menos em raiz ali. Então a gente da Terra passar para essa guerra, como isso é bonito, não é? Eu confesso aos senhores que a mim isso me enche muito a vida, e me dá um significado belo na vida. Para a gente viajar é uma beleza. A gente chega a Paris, ao pé de uma torre, a Tour Saint-Jacques, que se ergue sozinha e medieval gótica. No meio de uma cidade moderna, e cercada de uma vegetação que forma em torno dela um certo vazio em relação à cidade. E as aves do céu pousam nela. Ela é toda cheia de pombos e de pássaros. E aos pés dela brincam as criancinhas. Mas ela é uma altaneira torre gótica, que fugiu a todas as destruições. E hoje, turistas do mundo inteiro vão ver. Ela figura nos mundos turísticos. Nós poderíamos perguntar que realidades sobretaturais se parecem com a Tour Saint-Jacques. E eu pergunto se um ultramontano, que na vida de hoje conserva todo o espírito medieval, altaneiro e combativo, como uma torre de guerra, isolado da vida contemporânea, por toda a vegetação de sua fé, todo o humus que ele tem, que ele tira de si mesmo, e que dá vida a suas próprias coisas, abençoado pela graça que cai como um orvalho sobre a terra da alma dele, não é bem como essa torre onde os pássaros, quer dizer, as almas que gostam das coisas elevadas vão pousar, e a cujas sombras recolhem as crianças, quer dizer, os inocentes e os puxos. Depois que a gente pensou nisso, a Tour Saint-Jacques não toma uma altíssima significação? Assim é bonito viajar, assim é bonito viver, assim a alma se prepara para o céu, assim a gente tem vontade de ir para o céu. E aqui fica, então, uma exposição de sábado consagrada ao meu contato pessoal com os mais novos.